E é para falar sobre este assunto que está aqui no Jornal do Meio Dia, o vereador da capital, Demilson Nogueira, do PP. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Cuiabá. Estamos aqui para falarmos desse trabalho que a Câmara Municipal de Cuiabá está desenvolvendo, que é a busca por esses valores que estão sendo sonegados para Cuiabá. Vereador, na realidade, essa briga aí, essa luta com os cartões de crédito para que eles recolham no município, onde é gerado, onde é o fator gerador, eles recolham o ISSQN, o Imposto Sobre Serviços. E aí, pode dar resultado? Nós temos plena convicção que o resultado será positivo. Até porque, hoje nós, falando em Cuiabá, são em torno de 73 agências bancárias, são 55 postos de atendimento e são em torno de 833 postos dentro das lojas, dessas agências, que eles todos operam cartão. E o que nós temos encontrado é que esses... Tem uma estimativa, um estudo aí, sobre qual o volume de negócios por mês, desses cartões de crédito? Não, não tem. É tudo isso que a CPI está buscando levantar. Inclusive, nós já iniciamos hoje requerimentos junto à Secretaria Municipal de Finanças para saber quais foram os valores arrecadados lá atrás. O que nós sabemos é que, hoje, há uma perspectiva de uma arrecadação que não chegou aos cofres de Cuiabá na ordem de 200 milhões ou mais. E a CPI pretende mostrar para o município de Cuiabá esses valores para que, através da PGM, vá buscar esses valores para Cuiabá. Agora, por que é que as operadoras, elas resistem em fazer o recolhimento no município onde ocorre o fato gerador do imposto? O que a gente está vendo já nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, nós estamos vendo que alguns municípios no país se oferecem como paraísos fiscais. Nós vamos pegar Cuiabá, alíquotas são 5%. Ou tem municípios, porém, como Poata, 0,05%. Então, isso nós conhecemos... Lá é paraíso fiscal ou aqui que é muito caro? Não, lá é um paraíso fiscal. Um paraíso fiscal. Tanto que nós estivemos fazendo uma visita na Câmara Municipal de São Paulo. Estivemos falando com o vereador Isaac Félix, que trabalhou nessa CPI junto com o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E lá, eles arrecadaram algo superior a 10 bilhões. Então, é uma CPI que nós sabemos que vai dar resultado para Cuiabá. Nessa visita, por exemplo, o vereador Isaac nos disse que a visita que eles fizeram a Poá, encontraram um barracão amplo, mais de 200 computadores e o único servidor, dizendo que ali era uma sede de um banco. E ao passo que a sede estava na cidade de São Paulo. Agora, como o volume de negócios, os cartões de crédito é muito alto, a prefeitura pode se dispor a negociar esse percentual do ISSQN, que é de 5%? Eu creio que os acordos de leniência podem até acontecer. Eu creio nisso. Agora, o que a CPI busca mostrar para Cuiabá é o que ela tem que buscar, o que deixou de chegar aos cofres do município. Mas e daqui para frente? Não seria mais fácil chegar nesse acordo? Veja você o seguinte, com o resultado que a CPI vai mostrar, Cuiabá já vai conhecer quais são seus direitos. Então, aí é só a PGM estar atento, a Secretaria de Fazenda estar atento para levar adiante essas cobranças. Mas a prefeitura de Cuiabá não sabe há muito tempo o que ela está perdendo em relação aos cartões de crédito, às operadoras? O que a CPI quer mostrar, quer buscar conhecer, é se a prefeitura conhece ou não. Tanto é que nós estamos a fazer esse trabalho investigativo para mostrar ao Cuiabá se realmente ele tem esse direito ou não. A Câmara tem essa suspeita, então nós estamos trabalhando. Vereador, uma outra questão aí que é bastante polêmica aí é sobre plebiscito. VLT ou BRT? Eu defendo. A Câmara aprovou, a Câmara aprovou o plebiscito. Agora, o que se coloca é o seguinte, ele não tem validade porque não teria amparo nenhum da lei. E aí, como é que fica? Hoje tem, inclusive... O VLT, o modal, né, é para Cuiabá e Varzagrande. Correto. Cuiabá que é o VLT. Lá em Varzagrande o prefeito já disse que, olha, não, a minha decisão aqui é pelo BRT. E aí? Até hoje, inclusive, o TRE está manifestando quanto à questão do plebiscito. Eu, pessoalmente, defendo a modernidade do VLT. E, inclusive, na Câmara Municipal, votei a favor do chamamento do plebiscito. Então, agora, o TRE está a falar sobre a realização ou não do plebiscito. Mas o que a própria lei já diz é de que quem tem competência, autonomia para convocar o plebiscito, é a Assembleia Legislativa. Correto. Isso que nós falamos. E envolve duas cidades. Duas cidades. Não envolve só Cuiabá. Correto. Como é que faz? Faz um plebiscito aqui em Cuiabá para decidir sobre VLT e BRT. E aí? Como é que faz com o modal lá em Varzagrande? Eu creio que o TRE consultará as duas cidades. Eu creio que o TRE fará isso. O senhor acredita que a decisão do TRE vai ser por determinar o plebiscito? Ele está decidindo hoje, né? Eu estava lendo alguma coisa na imprensa hoje. Parece-me que caminha para uma decisão quanto à realização ou não do plebiscito. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Estamos à disposição na Câmara Municipal de Cuiabá para fazer o bem por Cuiabá. A Câmara Municipal de Cuiabá para fazer o bem por Cuiabá.